A música nos traz a vida, vale a pena lutar por ela. Quanto mais sangue tem nas mãos, mais difícil é esquecer. Bem-vindo a Howling Abyss. Lembro dos meus pesadelos. Queria lembrar como é sua amiga. Tropas liberadas. Por que está tão sério? A morte não deixa cicatrizes. Se tem um problema comigo, agora são dois. Um pra cada coisa. É a melhor época da minha vida. Da minha senhora. A primeira vez. A primeira vez. Sintam a música. A primeira vez. A primeira vez. Na morte, lutamos a mesma luta. Vamos superá-las. Perseguida pelas forças da escuridão Tranquilo A música entre nós Eu perdoo para que ninguém mais tenha que ver Existe arte aqui Mareado e foi eliminado O inimigo foi eliminado O passado é uma Nunca para de ir Meu sangue é ainda forte Mas eu nunca mais me sinto Mareado e foi eliminado Double kill Triple kill Neutralizado Não se entregue Não se entregue Não se entregue O que é isso? Se a vida é minha maldiceira, viver é a minha. O Lucian pensou que eu me perdi, mas eu só mudei. Ah... 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 Aqueles que me falam que eles precisam de eles. Ah... 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 Meu travessado. Meu travessado. Dominando. Double kill. Ah... 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 Sentinela, esposa, uma luz na maldita escuridão. Quando posso ser só uma pessoa? Só eu mesma. E eu os mandarei de novo. Ah... Vamos! O inimigo foi eliminado. Cada vez mais alto! HAHA! O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado... Um tiro certeiro enquanto todo mundo O inimigo foi eliminado Sua equipe destruiu uma torre Essa dor imensa não é minha Minha alienação foi eliminada Perdida na dança O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Morri de novo A luz devia ensinar a não ter medo do escuro Vale a pena morrer por liberdade O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Sansão O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Ele tem uma frustrada A scary um monstro quer me ouvir gritar pode esperar morte e vida se atrai nos olhos das pessoas que eu salvo e na escuridão e aí aumenta o som o inimigo foi eliminado esse mundo é nosso o inimigo foi eliminado segurar uma mão é mais difícil que segurar uma a A Música é entre nós. O Horizonte é vida sombria. Para quem só ama durante a tempestade. Inversível. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu um inibidor. A Música é a parte mais fácil. Meu objetivo é salvar a todos mortos e vivos. A Música é a parte mais fácil. A Música é a parte mais fácil. O inimigo foi eliminado. Foi aqui que a batalha final aconteceu. A Música é a parte mais fácil. 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 O que aconteceu? Meu Deus! Seja... Ai, faz tanto tempo que eu saí. Mas juro que ainda sinto areia no meu cabelo. Vitória ou morte! Ou, no meu caso, os dois. É um nunca erro. Não é uma opção. Eu aguento. A festa começou! Comparada com todo medo que preciso carregar, essa arma é leve. Seu equipe destruiu o motor. Você foi eliminado. Lembranças da forma da minha mão. Neutralizado. Aventura boa! Aventura boa! Aventura boa! Aventura boa! Aventura boa! Que o mundo todo seja governado pelos classinatas hoje em dia. Certo? Só preciso ouvir o Lucien dizer o meu nome. Sua torre foi destruída. Certo! Aventura boa! Certo! Aventura boa! Certo! Certo! Aventura boa! A arma não vem gatilho, mas eu fui. A dor é um perdida na dança. A dor é um perdida na dança. Se eu renasci, ainda sou ele mesmo? Se não tivesse nada, esse aí já viu um monte de sangue. A felicidade. Tire-me a Nuspring. Neutralizado. O túmulo é silencioso. Você fica enterrada nas coisas que nunca disse. Aumenta o som. Eu achava que estava resistindo, mas só estava correndo com uma arma na mão. Você descobrirá o que é pertença de verdade. Eu sinto cada disparo. Sintam a música. O maleado foi eliminado. Já chega. O maleado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Você, meu espírito. Você foi eliminado. Neutralizado. Triple kill. Aced. Aí sim. VITÓRIA